Fala meus amigos, tudo bem? Estou aqui no meu trabalho, eu trabalho aqui em alto mar, em navios. Passo mais tempo aqui do que em casa, né? E meu período de folga é o que eu tenho para produzir vídeos. Só que, como minha folga é curta, eu tenho que cuidar da minha família, dos meus afazeres de casa, né? E outras obrigações. E também, para quem não sabe, aqui no estado do Espírito Santo, as condições de pesca estão bem ruins. Pelo menos na minha cidade, uso rios, lama pura, devido às grandes chuvas. Isso já está há meses, já tem quatro meses que está assim, dificultando ainda mais a produção de conteúdo. Mas, dentro do possível, eu vou estar trazendo para vocês, tá pessoal? Inclusive, eu vou tentar fazer umas viagens para outros lugares, para estar gerando conteúdo e manter a frequência aqui no canal. Tranquilo? Mas o objetivo desse vídeo hoje é compartilhar com vocês um sentimento. Teve alguns acontecidos nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos tempos, devido à luta, à batalha que eu venho travando. A briga que eu venho comprando em prol da preservação da pesca esportiva, da pesca consciente, de respeitar as leis ambientais. Até mesmo de ajudar amigos em questão de YouTube. Eu fiz curso de YouTube, eu paguei um curso de YouTube e fiz. Aprendi todas as métricas do YouTube, como é que funciona. Então, toda informação que eu aprendo, eu compartilho. Não só no YouTube, como também relacionado à pesca. Então, meu intuito sempre foi em prol de compartilhar os aprendizados. Quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. Infelizmente, nesses últimos tempos aí, muitas brigas, mal entendimentos vêm acontecendo. Eu não consigo ver uma coisa errada e não comentar e não falar. E não chegar para a pessoa, pô cara, faz dessa forma aqui. Não é legal isso. Ó, faz assim sensato para dar certo. Porque eu tenho experiência com isso. Se eu posso agregar alguma informação, eu vou ajudar. Infelizmente, muitos interpretam errado e vêm agressivamente para cima de mim. Mas quem está perto comigo sabe a forma que eu lido, como é que eu sou. E que sempre o objetivo primário é ajudar, trazer informação e mostrar que tem como sim a gente continuar comendo o nosso peixinho. Mas também, ao mesmo tempo, preservando. Além de respeitar as leis ambientais. Eu estou participando do campeonato, né? O brasileiro da pesca. Enquanto os demais colegas estão pescando embarcada, né? De caiaque. Para quem não sabe, aqui no estado do Espírito Santo, é proibida a pesca embarcada. Então, estou mostrando que mesmo de barranco, tem como sim fazer pescarias, trazer vídeos e ter uma certa produtividade, né? Eu tento mostrar os caminhos e apresentar caminhos alternativos para a gente estar dentro da lei, respeitando, comendo o peixinho e preservando ao mesmo tempo. Tento compartilhar com os amigos, com os colegas, informações que vão ajudar no crescimento profissional. Então, tudo que eu aprendo, compartilho. Porque muitas pessoas que eu chego, tento ajudar, eles enxergam por outro lado, levam para o lado pessoal. Não levam uma crítica construtiva como um aprendizado. E aí gera aquelas confusões, né? Então, qual que é o objetivo desse vídeo? Mostrar para vocês a realidade. E de hoje em diante, eu infelizmente vou ser obrigado a fazer vista grossa. Porque eu só crio inimizade sendo certo. Então, querem pescar durante a piracema embarcada? Pode pescar. Querem fazer matança? Infelizmente, eu não vou fazer mais nada. Querem continuar dando morre para o ponto de faca? E não querer saber a informação certa? Eu vou deixar quebrar a cara. Desculpa, mas essa é a grande verdade. Eu, ó, jogo o pano branco. Tentei fazer o máximo, tentei ajudar. Mas você sozinho, contra uma grande multidão, não adianta. Entendeu? Então, aqui fica o meu recado para vocês. Que a partir de hoje, eu cansei de lutar. Cansei de ajudar. Eu vou fazer vista grossa. Porque eu estou cansado dessas confusões que vêm acontecendo. Então, para mim chega. Tá, pessoal? Beleza?